Poxa, você não sabe essa raia aqui que desenho que é, meu mano. Você não sabe. Qual que é, então? Você quer que eu acerta agora ou quer que eu... Agora, filhão, agora. Rapaziada, se você sabe que desenho é esse aqui, você deixa o like e comenta eu aqui. É um desenho, é personagem. Essa daí é do Free Fire, né? Que cara burro, João. Não sei, não, do Free Fire aí, rapaziada. Aquele, aquele, filhão, aquele. Nada a ver, mano. João, essa daí é a da Annabelle, louco. Carabou. Tá errado, João. Mentira, né, Annabelle, não. Você quer que eu acerta agora? Não, falei errado, João. Round 6. Round 6, é isso mesmo, da série Round 6. Já, acho que eu não sei. Da Netflix, você nem assistiu, filhão. Eu não assisti, mas eu sei as paradas, João. Sabe o quê, filhão? Sabe o quê? Como é que é? Que quere? Ah, pior que tá com a roupa rosa, né? Oxi, rosa, olha lá, o cara nem... Não, amarela. Mano, rapaziada, vou começar a fazer umas lives aí, você vai ver que é pauleira. É, se você botar ranqueadinho, o bagulho vai dar bom. Não, se botar ranqueado aí, eu vou fazer logo uma ação. Ah, vai fazer a live jogando Free Fire, rapaziada. Jogando Free Fire e apostando na roleta todos os anos. Omiglo. Omiglo, tudo. O bagulho vai ser zoeira, hein, rapaziadinha. É, vai ser zoeira, filhão, vou começar logo. É o seguinte, rapaziada, eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. Rapaziada que tá acompanhando no Instagram, tá ligada aí no meu dia a dia. Então, se você não me segue, já corre pra seguir lá, que a gente tá arrumando os 200 mil. Só pesquisar Pesol Candelar lá no Instagram, que a gente troca uma ideia e conversa melhor lá. Fechou, rapaziada? É o seguinte, vamos começar já falando aqui pra vocês. No vídeo anterior eu tinha comunicado vocês que vai ter um festival privado lá na Casa do Serol. Então esse vai acontecer no dia 9 agora de setembro. Vai ser bem no rodeio, mano. Dia do rodeio. Zaneto Cristiano. Ah, vai ser de dia, né? É, de dia. Se a rapaziada quiser ir pro rodeio, eu já levo. Festival do Serol privado vai ser dia 9, a rapaziada tá perguntando. Vou tentar gravar lá pra vocês lá, fechou? Então, ó, esse vídeo, se eu gravar dia 9, provavelmente posso dia 10 ou dia 11, certo? Vai estar o Nobru, Serol, Boca, Racha, rapaziada toda lá que joga Free Fire e do Flux. Então eu vou gravar tudo pra vocês lá, certo? Vai ser show de bola. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu puxei a parceria Carpal Place de celular. Então, se você que gosta de trocar o seu iPhone aí, só siga lá no Instagram que eu divulgo pra vocês lá também. Fechei parceria com o Ragatos também. Vou gravar um vídeo, quem quiser, que eu levo os moleques lá no Ragatos. Os moleques vão comer à vontade, sem pagar um real. É só vocês deixarem o comentário aqui, fechou? Que a gente vai estar gravando esse vídeo. Outra coisa também que eu queria falar pra vocês, que eu fiz uma tatuagem, né? Não aconselho ninguém fazer. A rapaziadinha que é nova não faz, rapaziada. Você tem que fazer depois que você estiver maior de idade e tal. Porque senão, né? Agora não tá não, né, Marcos? É, as crianças... Se não, rapaziada, eu não quero incentivar vocês a fazer tatuagem. Então você tem que fazer depois, se você tem vontade, depois que você estiver maior de idade, você pensa em fazer, tá ligado? Mostra aqui, Júlio, mostra aqui. Mostra aqui pra rapaziada, B. Ó, fiz aqui na perna aqui. Tá escrito tudo vai, tudo é fase. Tá ligado, ó? Tá cicatrizando ainda, tá com pomada, certo? Então, se você tem vontade de fazer aí, só faz depois dos 18, fechou, rapaziada? E fala pra sua mãe, pede pra sua mãe. Mas não tô incentivando ninguém a fazer aí. A rapaziadinha que é criança aí não faz tatuagem. Fechou? Outra coisa também, rapaziada. Tem que raspar do lado ainda, Jão. Minha mãe, rapaziada, não gosta dessas coisas, tatuagem, brinco, essas coisas... É da geração, tipo, não é da geração dela, tá ligado? Então, tipo assim, pra ela é uma coisa absurda. Já no meu caso é normal, tá ligado? Só que tatuagem não muda a índole, não muda a caráter, não muda a pessoa. É só um gosto diferente, tá ligado? Então, rapaziada aí, se for fazer, faz depois dos 18 e pede pra mãe de vocês, beleza? Mais um recado que eu tenho pra dar pra vocês. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Rodeio de Itacoacicetuba tá chegando, certo? Vai começar a partir do dia 6, se eu não me engano, e vai até o dia 16 ou 17. Então vai vir Gustavo Lima, Maiara e Maraíza, Alok, Léo Santana. Mano, vai vir muito cantor aqui. Então eu tô divulgando lá no Instagram também, pra quem quiser colar. Troca o seu ingresso pelo 1kg de alimento, fechou? Leva lá nos lugares apropriados, que tá tudo lá no Instagram. Eu tô postando tudo no Instagram, meu dia a dia, rapaziada. Então quer saber das novidades? Segue lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, sábado agora, dia 2 de setembro, lá no Parque Ecológico de Itacoacicetuba, juntamente aí com o doutor Eduardo, o Marcos Babosa, Ítalo Santana, vai ter a revoada de pipas aí. Então eu faço esse convite especial pra todos vocês. Você que gosta do Pesol, que gosta da rapaziada, cola lá pra gente tirar uma foto, jogar um... tirar uma foto, gravar um vídeo, fazer... vai ter distribuição de pipa, vai ter oficina de pipa lá. Então cola lá que vai ser super legal, a gente vai estar o dia todo lá, fechou? E vamos gravar uns conteúdos. E eu acho que é isso, falei bastante, né? A temporada de pipa aqui acabou, porém a gente vai gravar uns conteúdos pra vocês. Tá vindo novidade aí no canal também, a gente vai gravar aquele vídeo lá, não pode falar agora, né? Não pode falar agora, não pode falar agora, mas vai vir um vídeo muito top e muito legal aí pra vocês. Um spoiler, pique a roleta, valendo um prêmio muito especial pra rapaziada. Certo? Então fiquem ligados aí no canal, já se inscreve que a gente tá rumo aos 2 milhões. Deixa muito like, muito comentário aqui também, rapaziada, que vocês ajudam muito, certo? Não esquece de ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E eu acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, no Instagram eu vou estar falando, certo? E você, como é que você tá, seu cansado? suave, o vídeo de hoje aí vai ser o quê? Remendando uma raia passo a passo aí, Tô usando. Tá aí, João? Vamos ver se como é que tá ali, João, para deixar mais pro reto, que é bagaceiro, ó, o tempo tá suave. Não, hoje tá suave, mas esse dia fez maior frio aqui em São Paulo, né? Hoje o tempo tava, o tempo esse dia tava só chuva e chove e para, chove e para. Chove e para, rapaziada, o frio da prêmio não saiu, tá ligado? Ficou sol em casa, deitado, indo pra academia. Hoje saiu um solzinho, tá tranquilo, mas não tem nada de pipa aqui na quebrada. Já acabou a época, né? É, acabou a época, mas a gente tá cheio dos pipa pra gravar, né, mano? Vamos ver se os moleques que tá aí pra gente soltar um pipa. Então já deixa o seu likezão, vai acompanhando o vídeo aí que vai ser muito legal. Vamos ver se tem algum like aqui, se não tiver não vai chamar, mano. Vai lá na casa do Biel chamar ele, se não tiver. Ah, poxa, o cachorro veio com... Calma, calma, filho. Segura seu cachorro aí, meu mano. Cê é louco? E aí, suave? Belezinha? Ai, segura esse cachorro aí, João. Pular aqui, o bagulho vai ficar louco, hein? Tem ninguém, João. Ô, Matheus! Tem ninguém aqui, João. Rapaziada, comenta aí se tá tendo pipa na quebrada de vocês, se não tá, certo? Se tá. O que foi, João? Qual foi, louco? Cara correndo... Cara correndo do nada, João. Qual foi, Bruno? O que aconteceu? Qual foi, louco? Olha lá, olha lá quem tá ali, olha lá os cansados ali. Eles não viram não, João? Viu o que, louco? Poxa, mal pipão da brila aqui, João, na casa do biau. Mentira, tava onde você, João? E você? No caso. Ixi, você tava fazendo o que lá? Ixi, esse aqui é raiz, piqueiro raiz, tá? Ó, estequinho de rabiola, sacolinha. O que aconteceu aí, cara? Oxa, o biau aí, João. Qual foi? Pega o pitão aí, João. Caiu aí? Mentira, ele tá metendo louco, João. Acabou de cair, viu aí, João? Oxi, você é cego, o cara acordou agora, João. O cara tá dormindo, João. Cadê? Vamos lá, então. Que pipão, João. Entra, Entra aí. O cara tá dormindo, João. Isso aqui, João. O Júnior tá louco. Ele começou a correr do nada, Bió. Oxi, porça, do nada. Os caras começaram a caviar com o painho, João. Aí, ó, tô te falando, a rabiola aqui, olha aí. A rabiola só tô vendo a rabiola, Vai lá, Bió, puxa lá. Mentira. O cachorro do Bió ali, rapaziada. Qual o nome do cachorro, Bió? Cúbio. Tamanho do cachorro. Cachorro esticadão. Ó, era pequenininho, João. É, João. Só tem rabiola aí, Júnior. Não, tem rabiola. Ó lá, ó o tamanho do bichão, ó. Já não tô vendo nada, você tá metendo, louco, João. Vai puxar ali, vai, João. É mentira, eu não acredito não. Você é louco, é ver. Tô, poxa, o tamanho do latão, latão. Tá ligado, latão, latão. Ah, poxa, bambu, bambu. Tá ligado, tá na minha casa e viu. Poxa, você viu agora, João? Vi, eu vi a rabiola por lá. Deve ter ido de brinca, não é possível, não tem nenhum pipa no alto. Tá, poxa, listradão, rapaziada. Eita, nossa família. Você é louco. Poxa, eu acho que isso aqui é caseiro, Caseiro, será? Rapaziada, olha o tamanho do pipa. Esse é o quê? Um metro? Ah, eu acho que é, hein? Um metro e sessenta, né? Um metro e oitenta, eu acho. Você é louco? Eu acho que não, João. É um metro e noventa centímetros, Esse aqui podia ter uns quinhentos de rabiola, eu acho, Tá, poxa família, será que eu desenho do Botafogo isso aqui? Poxa, eles tradiam, rapaziada, né? Você é louco do Corinthians, não? Do Corinthians é preto e branco? Não, mas tem vermelho. Oxi, mas aí, eles não quis pôr o vermelho. Não, é meu, Júnior? Ah, não, né? Você é louco, é meu, Júnior. Não, vai deixar levar, Júnior, você é mó trouxão, pega o bagulho já. Você é, não, eu tomei de um pimp, e aí, você sai aqui, sai você, mas já era. Os caras brigando, né, rapaziada? E aí, Bilda, você nem empina pimpão, Júnior? Não dá pra nós empinar uma parada, né, não, Júnior? É, Júnior, você nem sai pra rua, só dorme. Aí, aí, sonha, filho. Você nem empina, Júnior, ó. E aí, calma, você não acha que ele tem que dar o pimpão pra nós? Eu troco esse pimpão com você aí, ó. Aí, ó. Ó o Matheus aqui, Vou fazer um negócio aqui com ele. Hã? Troca esse pimpão aí, eu passo o Instagram de duas minas pra você. Aí, Hã? Aí ele quer na hora. Eu não. Passa o WhatsApp, então? O WhatsApp. Que WhatsApp? Eu nem tenho WhatsApp. Júnior? Já desenroladas as duas. Dois reais é um presente misterioso. Presente misterioso. Passa lá o WhatsApp dela lá. Não demorou, vou passar. Mas você tem que soltar o pimpão na nossa. Bambu, bambu, você sai empinar peixinho, você nem gosta de pimpão. Uma é loira e a outra é morena. Você gosta de loira ou morena, Bió? Por que você não tá saindo na rua, Júnior? Ah, porque a escola é. Tá sofrendo? Eu não, você é louco. Tá matando a escola? Rapaziada. É pesado o tampo lá. É pesado. Entendi, meu irmão. É tudo pra mim, mas eu não fiquei empinado o tampo. Olha lá, olha lá, olha o Joãozinho. Você tava fazendo, tem que deixar o cara, nada de brincar, o cara vai levar por quê? Vai dar o pimpão pra nós ou não vai, Júnior? Ah, Júnior. Você não vai nem gravar. Vai ser desse jeito que eu vou falar com o Joãozinho ali, descansado. Joãozinho, vem aqui, Joãozinho. Joãozinho. Ele deu pra você? Caramba, Júnior. Júnior, Joãozinho, vem aqui, preciso falar com você, meu mano. No rápido, no particular. Corre. Só o Joãozinho, só o Joãozinho. Joãozinho. Deixa eu falar com ele aqui, pera aí, Matheus. Deixa eu falar com ele aqui, pera aí, Matheus. Ó, Joãozinho, fechei, Joãozinho, fechei uma parceria, muito top do Hagatsu, meu mano. imagina levar você, imagina levar você, o Jairinho, o moleque, pra comer à vontade, coxinha, lasanha, sorvete, sobremesa, tudo, de graça. Topa? Eu vou. Então, pede pra rapazer deixar muito like, muito comentário, pra eu levar vocês lá no outro vídeo aí, fechou? Tá. Então é isso, meu mano. Não conta pra ninguém, não. João. Eu vou ver no vídeo. Vai ver no vídeo? Falei que vocês, é muito legal. Então, Caôzinho, dá esse pipô pra mim aí, você nem pina o bagulho, João. Eu gosto que você me dê aquele igrejinho lá, que você pegou na minha casa lá, o safado. Demorou, então. Um a um. Chave na chá. Chave na chá. Prontou. Então é isso. Chave na chá. Botou. Botar é nada. Você é louco. Pega esse pipão aqui. Paseada, se vocês quiserem que a gente suba esse pipão aqui, deixa muito like, se inscreve, certo? Não vai subir com ataque, shark, dente, tubarão aí, família. Fechou? Olha que top. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui a maçã, ó. Como o cara fez aqui, rapaziada, ó. Tem se mexer mais, mano. Diferente, hein, mano. Nunca tinha visto, não. É o que, João? Ah, não. O bagulho tá jogado, João. Ele fala que o gato tem um pouco por aqui. O pelo tá duro, João. Ele tá duro, ó. Ele tá lisinho. Ele não se mexe, ó. Você falou do meu, mas o seu tapio, ó. Olha aí, João. Tá nem tendo funcionar nas patas, João. Aí, Bruno, dá um carinho no gato aí, meu mano. Olha se ele vai. Olha lá. Tá nem aí o gato, João. O gato não é bravo, não. João, você tem que dar uma comida, uma açãozinha, né, mano? Nossa, a barriga chega até fazendo assim. Com o cano, mano. Fazendo uma lombada. É, mano. Você é louco. Só é só cocô. Mas é isso, rapaziada. Ó, cheio de novidade pra vocês aí no canal, certo? Vai vir muito conteúdo top. Então acompanha, se inscreve no canal, ativa as notificações pra dar uma moral. Segue no Instagram. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Traz meu pipão, Bruno. Traz meu pipão, Bruno. Traz, traz. Daqui, daqui, daqui. Pra não rasgar. Você é louco rasgar um pipão desse aqui. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Amo todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Falou.